Eu tenho uma pergunta aqui para você, que eu, como tricolor do canal, não poderia deixar de fazer essa pergunta. Você foi atleta do Fluminense, na verdade, em 2012, você treinou lá no Fluminense. O que você conta dessa experiência? Cara, eu realmente representei o tricolor em 2011, 2012, foi um prazer muito grande conviver um pouquinho com o que é a paixão de um clube, com você mesmo sendo um esporte olímpico, é inserido dentro desse contexto. Então, eu tive algumas oportunidades muito legais de acompanhar também tanto o futebol, acompanhar como era o clima do clube. Então, isso foi muito bacana. A única coisa que é sempre muito difícil no Brasil para os esportes olímpicos, eu espero que hoje não é a realidade do taekwondo, porque dificilmente está inserido em clubes, então não sei dizer como está a realidade de hoje. Mas na minha época era muito atrelado ao resultado esportivo, ao resultado do futebol dentro de campo. E isso é muito difícil, você conseguir trabalhar ou ter uma tranquilidade quando ganhou uma semana também, se já é ruim para o futebol, você imagina para o esporte olímpico que está ali atrelado. Então, esse era o maior problema, mas em termos de ter a torcida, as pessoas torcendo, eu caminhava na rua, foi uma fase muito legal, que eu me diverti muito. Então, eu trago boas recordações. Poxa, mas que bacana. E assim, eu só tenho que te agradecer mais uma vez por ter representado muito bem a nossa camisa, a nossa bandeira. Uma pena que nos Jogos Olímpicos de Londres, na primeira luta, você teve uma fratura, não foi? No tornozelo? Eu tive uma lesão no tornozelo e acabei não conseguindo lutar bem. E aí, depois de lá, eu já saí, já fui para o hospital e fui para a cirurgia. Beleza.